Oi minha gente! Hoje é domingo, dia do quadro que vocês mais amam, mais adoram e mais veneram neste canal. Hoje é dia de hashtag Katia Responde. As perguntas de hoje vieram também do direct do nosso Instagram, não me acompanha ainda, arroba mulheres bem resolvidas. Vamos lá! Boa noite Katia! Gostaria de saber porque sempre quando tenho relações com meu namorado, quando eu gozo ou tenho orgasmo, tem muita gente que me pergunta, gozar é uma coisa, ter orgasmo é outra coisa? Não, é tudo a mesma coisa, tamo junto. Eu me esqueço de tudo. Oi? Como assim? Gozei pá! É o que? O orgasmo amnésico? Ele às vezes fala, você disse isso. Aí eu fico, eu? Como assim? Fico até sem graça. Que perigo isso, gente! Beijos pra você e pra sua equipe Maravigold. Arroba Nath Cacheada. Nath, minha gata! Você tem um orgasmo da amnésia, gente? Como é isso, gente? Que efeito colateral é esse? Já pensou? Porque eu conheço gente que bebe e aí não lembra das coisas que fala depois que bebeu, né? Amnésia alcoólica. Agora, amnésia orgástica, pra mim, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. Mas você lembra que gozou, pelo menos? Porque você imagina. A pessoa goza, pá, gozou. E daqui a pouco ela, o que aconteceu? Eu não gozei. Eu quero de novo. Bonati Cacheada. Seguinte, vou te dizer, primeira vez que eu escuto falar dessa amnésia aí na hora do orgasmo. Mas se tem uma coisa que eu já aprendi sobre o ser humano, é que eu não me canso de surpreender. Às vezes, essa é a sua reação, do seu organismo. Já sei, se você já teve um orgasmo com amnésia, deixa aqui nos comentários pra eu saber também. Ou então você escreve, ih, não lembro o que foi que aconteceu. Só pra eu saber o que que tá acontecendo, se é só a Nath que é assim. Vamos ajudar a Nath. Hashtag ajuda a Nath a não se sentir sozinha nesse mundo de orgasmos com amnésia. Eu me lembro, todas as vezes. Eu me lembro das coisas que eu faço. Se bem que ela não lembra das coisas que ela fala. Cara, isso deve ser um orgasmo bom do caralho, velho. O negócio foi tão bom, tão bom, tão bom, tão intenso, que a pessoa nem lembra o que que tava falando. Avalio tanto que deve ser maravilhoso isso. Poxa, Nath, quero ter um desse. Agora eu vou ficar pedindo pro meu marido. Se eu falar alguma coisa, você me lembra no dia seguinte? Ai, ai. Vamos lá. Anoniminho. Kátia, por favor, nossa, senti um leve desespero aqui. Sou um amante do sexo oral. Deus te abençoe e te conserta desse jeito. Senhor, multiplica, senhor, esses homens que gostam de fazer sexo oral aí, que a mulherada tá reclamando, gente. Porém, tenho receio em fazer nas parceiras, o que faz com que eu acabe me privando. Existe alguma proteção para o sexo oral em mulheres, já que o preservativo masculino protege no sexo oral contra as DSTs? Muito legal tua pergunta. Pela questão, sabe do que? Da consciência, realmente, da gente se prevenir. Você pode simplesmente usar também o próprio preservativo, se bem que o masculino dá um pouquinho de trabalho. Então, o ideal é que você use o preservativo feminino, porque ele é maior, porque ele é mais largo aí na hora do sexo oral. Ou, fiquem chocados com essa informação, mas eu juro que ela é verídica, aqueles filmes de PVC, aqueles que a gente usa na cozinha. É verdade, cara, é a orientação, é essa. Espera aí que eu vou ali na cozinha. Arroba Liliane Andarroi New Quatzer. Kátia, aconteceu uma coisa muito louca enquanto eu e meu namorado estávamos transando. Ele estava lá, né? Se masturbando, né? Aí ele gozou. Só que ele não sentiu e nem percebeu que gozou. Imagina o cara que tá, 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 tá. Ui, gozei. Tá, 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 tá. E continua, velho? Como é que é isso, gente? Eu que avisei. E era uma ejaculação muito esquisita. Parecia creme de cabelo. Imagina, o cara goza creme de cabelo. Como é isso, gente? Uma textura estranha. Isso aconteceu faz um tempo já e foi só uma vez. Fiquei apavorada achando que ele tinha uma doença ou algo do tipo. O que pode ter sido? Não faço a menor ideia. O que pode ter sido? Eu não sou médica. Eu já cansei de falar pra vocês que eu não sou médica. Eu sou fisioterapeuta. Mas a minha orientação sempre tem algum tipo de secreção estranha. Saindo da pepeca, da piroca. Outro dia mandou a menina ver que tá saindo um líquido estranho do meu mamilo. O que é que eu faço? Eu falei, vê, vai no ginecologista ou então no mastologista. Eu não entendo de secreções, meu povo. A gente não tem de sexualidade. Mas de secreções não. Gente, vocês têm que ir ao médico. Antigamente era as vizinhas que passavam as receitas. Hoje é o Google que passa a receita pra tudo. Tá errado, meu povo. Tá errado. Veio secreção. Vai que é um pus. Vai que ele tava com o piu-piu inflamado. Vai que ele tava, sei lá, com uma infecção urinária muito intensa. E aí tinha muito pus ali naquela região já que você falou que aconteceu uma vez apenas. Mas isso é o que? Uma suposição da minha mente que está alucinando que pode ter sido alguma coisa. É sério isso? Tem muita gente, muito homem, que tem vergonha de ir no médico. Gente, é melhor ir no médico do que eu pinto cai podre pra lá daqui a pouco. Você imagina. Pá! Tá lá aquele trem que depois não sobe mais. Sendo que se você tivesse ido no médico ver o que é que foi. Pode ser uma infecção urinária. Pode ser uma infecção da uretra. E aí por quê? Ó, vou conjecturar aqui novamente. Alucinar aqui na minha cabeça, hein? Vai que vocês fizeram um sexo anal sem preservativo. Entrou uma bactéria ali no canal uretral do cidadão. Que gerou uma infecção ali. Daí ele deu aquela ejaculada ali. Depois não aconteceu de novo. Olha lá, já foi no Google procurar o que que pode ser. Mil brasileiros têm o pênis amputado todos os anos por falta de higiene. Velho, não acredito. Da revista Galileu. Que é uma revista séria. Não é site de fofoca isso daqui. Mil brasileiros têm o pênis amputado. Todos os anos por falta de higiene. Só vou dizer uma coisa. Tem mais é que cair essa merda mesmo. Se não tem dignidade pra lavar o pinto. Como é que quer que a gente faz chupes nesses pintos podres? Com aquelas melecas brancas. Tem mais é que cair essa rola mesmo. Hashtag falei, tô aliviada. Depois tu vai cair que ganhar é alguém. É! Ah, nem, nem. Já que eu entrei no assunto. É sério isso, homens. Vocês lavem essa piroca direito. Eu sou mãe de menino. Eu ensino meus meninos desde novinho a abrir o piu-piuzinho. Boto o sabonetinho na mão deles. Eles mesmos lavam o piu-piu. Quando é pequenininho, eles falam. Aí mamãe tá cosquinha. Aí mamãe dá agonia. Aí mamãe... Mas tem que lavar piroca. Se eu não ensino pros meninos de 3, 4, 5, 6 anos de idade. Aí depois que tiver com 20 anos. Tá vendo que essas pirocas, essas rola tudo podre por aí. Então homens, é sério, gente. Cuida da higiene. Aproveita que eu já tô falando desse assunto. Dá aquela depilada. Porque eu já falei pra vocês. Se tem um negócio que atrapalha o orgasmo da mulher. É o pentelho, velho. Você começa lá no chupes. Não, 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 não. Aí... Aí o cidadão te virou de lado. Aí tá, 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 tá. Aí você... Aquele trem que gruda bem aqui, assim, ó. O arroba Liliane, eu acho que era Liliane. Fica tranquila. Não tô dizendo que é o seu caso. Não é porque a gente começou a conjecturar coisas muito loucas aqui. Não tô dizendo que é o caso da rola do seu namorado, não. Ainda mais que você falou que aconteceu só uma vez. Mas, velho, vai no médico, gente. Saiu secreção estranha de algum orifício do seu corpo? Não interessa qual orifício seja. Vai no médico. E segundo, lava essa rola direito. E a xereca também, porque eu já sei que os homens vão dizer aqui nos comentários que a mulher não tá lavando a xereca. Eu sei, eles dizem. Ah, faz favor, gente. É higiene. Aliás, eu vou fazer um vídeo só ensinando vocês a lavar xereca e piroca. Quer que eu faça? Deixa o like aí nesse vídeo. Não ri não, que é grave isso, velho. É grave isso. Imagina a pessoa não tá sentindo nada, ele tá lá gemendo. Sempre que terminamos, eu quero de novo e de novo e ele com ejaculação precoce. Agora é pra chorar. Não aguenta. Eu quero transar toda hora, todo minuto e tem hora que isso atrapalha até a minha vida. Eu nunca tive um orgasmo. Me ajuda. Gata, pera aí que nós temos algumas coisas envolvidas aqui nessa pergunta. Primeiro, você diz que você tem um desejo muito grande, a lubrificação muito grande, mas que nunca conseguiu chegar ao orgasmo. Agora, ao mesmo tempo, você diz que o seu marido tem ejaculação precoce. Então a gente não vai conseguir identificar se você não consegue chegar ao orgasmo por falta de tempo de estímulo, porque já que ele gozou antes, não teve a penetração suficiente, aí o tempo de penetração suficiente, aí. Ou se ele ejaculou e depois abandona você, larga de lado, nem no nada. Você já tentou gozar com os dedinhos? Já tentou gozar com o vibrador? Com o bullet? É sério isso, sabe? Por que que tem que ser só o pau do cidadão ali, o fim da relação? Outra, se o marido tá com ejaculação precoce, tem que procurar ajuda. Eu criei um curso pros homens pra aprender a controlar a ejaculação precoce, do tanto que tanto os homens quanto as mulheres reclamam. Vou deixar o link do curso aqui e é sério isso. Por quê? Porque ejaculação precoce, tem muita gente que sacaneia, mas pro homem é extremamente traumatizante aquilo ali. Abaixa demais a autoestima dele. Mas, o que mais me preocupa aqui nessa frase, nessa sentença, nesse monte de cacá, cacá, cacá que você colocou, é você dizer assim, Fico gemendo por consideração ao meu marido. Oi? Como? Não, 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 não. Se não tá bom, se ele gozou rápido, amor, você tem que avisar. Porque se você é gênio, o cara acha que tá arrasando na cama, vai continuar ejaculando rápido, você vai continuar com as suas vontades e aí com as suas necessidades sem serem supridas. Cara, pra esse casamento começar de gringolar, ô, deixa eu te falar, não custa nada. Daqui um ano, dois, você tá me mandando uma mensagem dizendo, eu não aguento mais e não sei o quê. Então, mulherada, não finge orgasmo. É sério isso. Não tá bom, não tá o suficiente, não tá te satisfazendo. Fala, conversa. Não é pra ficar tirando onda da cara do cara e nem acusando ele, não é nada disso. É conversar na boa, tranquilo, fala o gatão seguinte. Não tá me satisfazendo. Que tal se a gente tentar fazer umas preliminares antes, você me estimular antes com um vibradorzinho, aí a gente parte pra penetração. Se o cara gozou, você continua lá com um vibradorzinho, ele continua te estimulando. Esse cara tem que procurar ajuda, assim, porque ejaculação precoce não é uma coisa saudável nem pra ele, nem pra você e nem pro relacionamento. Então, veio assim, num tom de brincadeira, mas são vários assuntos que, como alguém que trabalha na área da sexualidade, me preocupam bastante. Porque isso daqui, pra virar um fim de um relacionamento, não demora, não custa nada. A última, mas já, vamos lá, é arroba naína. Kátia, tenho uma dúvida. Você, com sua experiência, acha que um futuro parceiro julgaria mal uma mulher independente e solteira após um segundo divórcio? Ô, minha gata, deixa eu te falar um negócio. Quando eu estava divorciada, sim, eu estou no meu segundo casamento. E se tu não conhece a minha história, vou deixar um linkzinho aqui pra você se cadastrar numa série de aulas que eu gravei pra você escutar a minha história. como é que eu saí lá do limbo da autoestima, do limbo do divórcio, e me tornei essa mulher bem resolvida que eu sou. Vou deixar o link aqui no box, você vai lá e se cadastra, que eu te conto essa história com uma riqueza de detalhes impressionantes. E aí, quando eu estava divorciada, eu tive um amigo, meu amigo Sérgio, e eu estava, imagina, separada, dormindo pequena, autoestima lá embaixo, arrasada, acabada. Eu que pedi pra separar, presta atenção nisso, ainda ficava acreditando que eu quero o quê? A largada do marido, né? Aí esse meu amigo virou assim pra mim e falou assim, Kátia, a mulher divorciada é a melhor mulher que existe. Eu falei, opa, como assim? Ele falou assim, a divorciada, ela tem a liberdade da solteira e a experiência da casada. Eu falei, uau, sou eu essa pessoa? O que você precisa entender é não usar essa sua independência muito grande pra acabar afastando os homens. Porque muitas vezes ela pode parecer como uma arrogância, como eu não preciso de ninguém, eu já sou suficiente, eu não preciso de você, eu me banco, eu me sustento, eu isso, eu aquilo. O que eu acho extremamente vago, porque nós mulheres estamos sim nessa geração de que a gente realmente não precisa do homem pra essa questão financeira, nem nada disso. Mas cara, de verdade, por mais que o mundo evolua, eu acredito que nós sempre vamos precisar de alguém pra gente dividir afeto, carinho, colinho, sabe? Então mostre-se sim uma mulher capaz de não apenas dar colo, mas de pedir colo também. Porque por mais independente que a gente seja, a gente tem essa necessidade, todo ser humano tem essa necessidade de se sentir amada, querida e protegida. E eles também têm essa necessidade, só que muitas vezes a gente se mostra tão independente que a gente acaba afastando e assustando esses homens. Acho sim que a gente tem que ser independente, mas demonstrando afeto e carinho sempre. Ai, que lindo! De verdade, eu acredito mesmo nisso. Não tem por que ficar brigando e batendo de frente, nada disso. Adorei esse Kátia Responde de hoje. Primeiro, quero saber se vocês têm amnésia ou não, deixa aqui no comentário. Para de fingir orgasmo, lava essa piroca pra não cair essa porra desse pau. Essas mulherada que tá solteira, independente, e ficar chupando pinto podre. Para com isso e tá certinha de ter a sua independência. Mas, sempre lembre que a gente precisa de um colinho de vez em quando aí. Meus amores, deixa aquele joinha, amigo, pra mim. Adorei esse Kátia Responde de hoje. Já sabe, a gente tem vídeo nesse canal toda segunda, quarta, quinta e domingo pra vocês não enjoarem de mim. Um beijo na bunda e até segunda. Tchau, tchau. Aê, ó, chegou quatro. Dos quatro, um tem ejaculação precoce. Quero saber quem é.